Pessoal, vamos falar sobre a situação da CBF e da Copa América. O caboclo foi afastado por 30 dias, os jogadores decidiram jogar a Copa América. Vamos entender o que está acontecendo direitinho. Essa notícia foi sugerida por Rodrigo Pereira, feminista libertária, servidor público Don Capistão e mundo das CPUs. Foram várias notícias, na verdade, a gente vai falar aqui. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias e obrigado a você que está assistindo aqui ao nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, só para dar uma breve recapitulação, eu tenho falado dessa notícia da Copa América. A Copa América ia ser realizada na Colômbia, na Argentina. Eles acabaram desistindo, a Argentina, no caso, por conta do vírus, do número de mortes lá na Argentina e coisa e tal. Não quis realizar a Copa América. Então, o governo brasileiro ofereceu a Comembol a possibilidade de fazer a Copa América aqui no Brasil. É uma coisa muito simples, não requer investimento nenhum, porque os estádios já estão todos prontos aí. Já tem tudo funcionando. Então, vai ser uma Copa América simplesinha. São só quatro cidades-sede. Aqui no Rio vai ter o Engenhão e o Marcanã. Tem em Brasília e em Campo Grande também. Eu não lembro quais são as outras sedes exatamente. Mas é isso aí. Não tem nada muito crítico aí. São estádios que já estão prontos, já estão tudo prontos. Nem daria tempo, porque já começa domingo que vem. Sem ser esse domingo agora, no próximo domingo já tem o primeiro jogo da Copa América. No final das contas, a mídia fez um escarcel com isso, dizendo que é um absurdo realizar a Copa América no meio de uma pandemia, com não sei quantos mil mortos e não sei o que lá. Que isso é um tapa na cara do brasileiro, com não sei o que lá. Eu, sinceramente, achei essa reação da mídia totalmente desproporcional. Porque, pensa bem, esse ano estão previstos aqui no Brasil 1.400 jogos de futebol. Se você somar Série A, Série B, Série C, eliminatórias, libertadores e campeonatos regionais e coisa e tal. Então, no final das contas, 1.400 jogos de futebol vai ter no Brasil esse ano. A Copa América são 27 jogos. E que diferença isso vai fazer no grande esquema das coisas? Não faz diferença nenhuma. Ah, mas são países de fora. A gente está cheio de jogadores de fora aqui no Brasil. Tem um monte de jogador que é de outro país aqui no Brasil também. O pessoal vai viajar, vai para fora, vai voltar. Não tem essa, não. Não faz nenhuma diferença no final. Essa Copa América, em termos de risco para uma eventual contágio de Covid e coisa e tal. Eles vão seguir lá todos os protocolos e coisa e tal. Igual estão sendo os outros jogos. Não vai ter público nos jogos. Vai ser só televisionado. Então, vai ter todo aquele processo de checagem para garantir que a pessoa não está com a doença. É aquele negócio todo. Vão seguir o protocolo todo. Então, não tem porquê não fazer a Copa América aqui no Brasil. Por que a imprensa ficou tão indignada com esse tipo de coisa? Eu já expliquei no outro vídeo. Porque, primeiro, é uma distração para o povo. Dá um ar de normalidade. Ver jogo da seleção. Copa América é sempre interessantinho. A seleção pode ir bem, mal, não sei o que lá. O pessoal vai criticar. Vai falar da seleção. E a mídia tradicional não quer que o povo se distraia com isso. Quer que o povo fique focado em CPI da Covid, em morte, em doença, em terceira onda, não sei o que lá. Então, isso seria uma distração. A mídia não quer isso. Isso deixa Bolsonaro um pouquinho melhor na fita. A mídia não quer isso de forma nenhuma. E, além disso, tem o fato da Rede Globo ter perdido o direito de transmissão para o SBT. A Rede Globo estava super satisfeita com essa história da Copa América deixar de ser realizada esse ano, porque foi o SBT que comprou os direitos de transmissão da Copa América e, no final das contas, estaria favorecendo um competidor deles. Então, tem esses dois fatores que estão aí. E, como eu mostrei para vocês, a mídia bateu com vontade, meu amigo. Surgiu do nada uma acusação contra o Rogério Caboclo, que é o presidente da CBF, de que ele tinha feito assédio moral e sexual contra uma outra funcionária. Sinceramente, eu não sei se isso é verdade. Se isso for verdade, eu acho que tem que ser processado mesmo. É um absurdo esse tipo de coisa. O que eu estranho só é esse caso ter aparecido de uma hora tão peculiar. Realmente, uma coisa muito interessante. O timing dessa denúncia realmente é muito impressionante. E o Caboclo, segundo dizem os jornais do Globo, prometeu ao governo federal trocar Tite por Renato Gaúcho na terça-feira, não sei o que lá, e logo em seguida foi afastado pela própria CBF antes de fazer essa troca. Recapitulando, há uns dias atrás, o Tite falou que não gostava da ideia da Copa América, não sei o que lá, mas os jogadores iriam fazer uma manifestação em vídeo após o jogo do Paraguai, que vai ser o jogo, se não me engano é hoje, o jogo do Paraguai, nas eliminatórias. Então, no final das contas, a seleção não queria disputar a Copa América, era contra, não sei o que lá, coisa e tal. E o Caboclo, que era o chefe da CBF, ele pode trocar o treinador da seleção, ele iria trocar o treinador da seleção, botar outra pessoa que quisesse disputar a Copa América, porque, por óbvio, veja, se eles não estão com vontade de disputar a Copa América, já é motivo para trocar tanto o treinador quanto os jogadores. Não basta ele dizer, não, a gente aceita jogar a Copa América, não. Se eles fizerem uma declaração dizendo que não, que a gente não acha isso horrível, que a gente não tem vontade, não sei o que lá, então tem que trocar de qualquer forma, porque, pensa bem, os jogadores vão jogar sem vontade, sem querer jogar, sem querer defender a seleção? Vão querer entrar em campo para perder de 7 a 1, igual fizeram há um tempo atrás? Não, não pode. A minha visão é que isso daí não quer dizer nada, né? Mas, enfim, a coisa começou a descambar para esse lado, porque, embora a Rede Globo e o pessoal que está com medo, que entrou na paranoia da Globo, estivesse absolutamente assustado com a Copa América, o grosso da população viu de cara a hipocrisia que era isso, que não faz diferença nenhuma. Já está tendo um monte de jogo de futebol aqui no Brasil, que diferença faria mais alguns joguinhos da Copa América, né? Então, no final das contas, se todo mundo voltou atrás, nesse processo tiraram o caboclo, e, de certa forma, esse tipo de movimento não é necessariamente um recuo em termos de demitir o Tite e os jogadores, porque, veja, quem assumiu foi o coronel Antônio Carlos Nunes, que é vice-presidente lá da CBF. O fato de ele ser coronel não quer dizer que ele seja alinhado ao governo, vocês sabem disso, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas o fato é que, se você pensar pelo lado da CBF mesmo, isso é uma posição muito importante. Por quê? Se o Brasil, se a seleção brasileira entrar em campo para perder, entrar sem vontade de jogar, sem querer ganhar a Copa América, aí, meu amigo, peraí, realmente tem que trocar esse pessoal, tem que trocar o técnico, tem que trocar os jogadores. É realmente uma coisa muito estranha isso daí. E o fato de terem tirado o caboclo justamente permite que entre outra pessoa nesse meio tempo para tomar essas decisões impopulares, essas decisões controversas, sem acusação de envolvimento com alguma coisa. Dá para ver claramente que a Rede Globo quer ligar o caboclo ao Bolsonaro, dizer que eles são amiguinhos e coisa e tal, que estão fazendo as coisas juntos, o que não é verdade, na verdade não teve nenhuma... O Bolsonaro sequer comentou, falou com a CBF, o Bolsonaro não tem jurisdição sobre a CBF, a CBF é uma empresa privada. No final das contas, o que acontece nesse caso é só o interesse comum de ambos da Copa América acontecer. A CBF, por conta de força contratual, ela tem contratos, ela precisa jogar a Copa América, ela sabe que ela não pode não jogar a Copa América. E Bolsonaro teve interesse justamente porque, como eu falei, dá uma distração para o povo, é uma coisa que traz divisas para o país, vai ter a transmissão dos jogos e coisa e tal, então é um negócio positivo. E, bom, o mais curioso dessa história toda foi como eu falei, isso daqui, a saída do caboclo, pode parecer uma vitória da Globo, mas não necessariamente. Primeiro porque ele só foi afastado por 30 dias. Provavelmente o que o pessoal viu foi isso, a imprensa batendo direto, se o cara continuasse na presidência, ele ia sofrer muitos ataques, a coisa podia ficar muito pior. Então é melhor afastar o cara para deixar as decisões de forma mais isenta na CBF. Não quer dizer que as decisões sejam mudadas, não quer dizer que o Tite vai continuar como técnico, não quer dizer que não tem nenhuma mudança na CBF. Vamos ver como é que a coisa vai caminhar daqui para frente. Porque uma coisa que eu apontei já no meu último vídeo é a questão do problema de que a imprensa está colocando palavra na boca das pessoas para fazer ameaça. Isso é um truque muito comum da imprensa. A imprensa, eu tinha mostrado no último vídeo umas notícias assim, jogadores da seleção não querem jogar a Copa América porque temem prejuízo para a própria imagem. Não é uma coisa estranha? Jogadores da seleção não querem jogar... Que jogadores? Quais específicos? Porque cada jogador tem uma posição diferente sobre isso. Não tem uma entidade de todos os jogadores ao mesmo tempo falando uma coisa. Cada um pensa uma coisa diferente. O que a imprensa está fazendo nesse caso é o truquezinho dela de, primeiro, ameaçar através de notícia. Repara o que ela está falando. Olha o que a gente fez com o caboclo. Se vocês jogarem a Copa América, a reputação de vocês vai para o lixo também. A gente vai dar um jeito de destruir a reputação de vocês. Então, no final, é isso que está acontecendo. Plantaram até uma notícia aqui. O pessoal que botou aqui, não, a Fox falou que foi clima tenso. Que o caboclo foi o vestiário do Brasil. Tentou falar com os jogadores. Mas o Neymar disse, não, valeu, presidente, tá bom, não sei o que lá. Como se o Neymar estivesse cortando o caboclo e coisa e tal. E o próprio Neymar foi aqui, mentira, não falei nada disso. Bando de fofoqueiro idiota que quer criar polêmica. É o que eu estou falando para vocês. O que a imprensa está dizendo que é a posição dos jogadores, meu amigo, não é necessariamente a posição dos jogadores, não, né? Inclusive, o que a gente está sabendo agora é que os jogadores decidem disputar a Copa América. Olha que coisa bonita, né? Decidem disputar a Copa América. O que aconteceu, na verdade, os jogadores pressionaram a imprensa. Porque eles querem jogar, é lógico que eles querem jogar. Eles sabem que se eles não jogarem... Você acha que tem dificuldade de achar 11 jogadores para jogar na seleção brasileira, meu amigo? Não tem dificuldade nenhuma. Vai ter 11 que vão aceitar fazer, que vão aceitar jogar a Copa América. No final das contas, é uma besteira esse tipo de coisa, esse tipo de colocação. De que os jogadores não querem disputar a Copa América. Meu amigo, você não quer só pedir o boné, meu amigo. Está cheio de gente que quer. Então, no final das contas, após saída de caboclo, os jogadores decidiram disputar a Copa América. O que está claro aqui é a imprensa aceitando a derrota dela. Ou seja, ela viu que tudo que ela vai conseguir mesmo... Ela não vai conseguir derrubar a Copa América. O que ela vai conseguir só é tirar o Rogério Caboclo e tentar colar ele em Bolsonaro para parecer ruim para o Bolsonaro. É o máximo que eles conseguem. É o mesmo caso que eu falei, que foi a outra derrota da imprensa, que foi a criação da CPI da Covid. Pode parecer uma vitória da imprensa, do pessoal da oposição. Mas se você olhar o histórico, na verdade, o que eles queriam mesmo era derrubar Bolsonaro. A questão é que a coisa foi... Eles viram que não tinha força. O máximo que eles iam conseguir, no final das contas, era criar a CPI da Covid. Então, aceitaram isso. Não, beleza. O que a gente consegue é só isso. E é a mesma coisa nesse caso. Vão se dar por satisfeitos só com a saída do Rogério Caboclo. E não é nem saída, né? É afastamento por 30 dias, justamente para deixar essa fase da Copa América passar. Depois disso, provavelmente, ele vai retornar ao cargo. Eu não sei se a denúncia for verdadeira. Lógico, eu espero que ele seja punido, evidentemente. Mas, sinceramente, do meu ponto de vista, parece muito suspeita essa denúncia em cima da hora. Está muito conveniente demais para esse pessoal. Existe uma chance grande de isso ser só coisa tirada do ar mesmo. Então, no final das contas, o que me parece é que, no que depender de seleção e jogadores, vai ter a Copa América. Os jogadores iriam fazer uma manifestação ao vivo, falando contra a Copa América no final do jogo do Paraguai, mas mudaram isso para fazer apenas uma nota por escrito. O que faz sentido, porque eles sabem que, se eles não estão com vontade de jogar a Copa América, eles têm que ser substituídos. Não dá para a CBF deixar o pessoal jogar a Copa América sem estar com vontade de jogar a Copa América. Não quer jogar a Copa América? Ninguém é obrigado a jogar a Copa América. Ninguém é obrigado a assistir a Copa América. Nem ser treinador da seleção. É só trocar. É fácil. Isso aqui é uma das coisas bacanas de você ter uma entidade privada, você troca quem você quiser. Não quer jogar? Não joga. Não tem problema. Então, o único risco que eu vejo ainda para a Copa América é o STF. Lembra? Já tem ação lá no STF. E o STF, meu amigo, para querer jogar água nisso daí, não custa. E lembra? Se eles fizerem isso, eles vão fazer na véspera do início. Porque eles sabem que se eles fizerem agora, a Comembol vai transferir a Copa América para, sei lá, Israel, Estados Unidos, algum outro lugar. E eles não querem isso. A Rede Globo não quer isso. A oposição não quer isso. Será que o STF vai querer comprar essa briga? Vai querer pegar essa impopularidade? Porque já está muito claro, já está muito explícito a hipocrisia dessas reclamações contra a Copa América. Não fazem sentido nenhum. Está tendo jogo o tempo todo por aí. Não tem lógica nenhuma isso. E no final das contas, será que o STF vai querer comprar essa briga? Eu não duvido não. Vamos ver o que vai acontecer. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site www.https.uncap.su Clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.